Olá, sou o professor Tales e nessa aula a gente vai estudar de forma mais detalhada o alcance horizontal no lançamento oblíquo. Então, basicamente, para qual ângulo de lançamento, mantendo a mesma velocidade inicial, o alcance horizontal será máximo. O objeto vai chegar o mais longe possível em relação ao ponto de lançamento. Bom, para isso, eu já separei os movimentos na direção vertical e horizontal, lembrando que a gravidade está atuando apenas na direção vertical, a gravidade vai ser sempre vertical para baixo, e eu já coloquei o valor negativo porque o meu referencial aponta para cima, o meu eixo y aponta para cima. Eu coloquei o zero no chão e a posição na direção y aumenta sempre para cima. Bom, aqui você tem que pensar da seguinte forma, se eu quero descobrir o alcance horizontal, então eu vou começar analisando essa equação posição da direita do movimento uniforme. Aqui eu já posso escrever que a posição inicial inicial é igual a zero, então eu posso dizer que o s zero tem que ser zero, não tem porque ele não ser zero, tá? Ou se você preferir, apenas passe esse s zero negativo, porque aí fica a posição final menos posição inicial. E isso seria, em outras palavras, o deslocamento na direção x, posso escrever assim já, ó, delta Sx é igual a velocidade Vx vezes o tempo. Essa velocidade Vx vem da decomposição da velocidade inicial e também do ângulo de lançamento. Então já posso escrever que delta Sx é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo θ, que seria o ângulo de lançamento. O problema está no tempo. Quanto tempo leva para ele retornar ao chão? Então ele vai sair do chão e ele vai voltar para o chão. Qual que é o tempo total desse movimento? Bom, como a gente não sabe ainda, deixa essa equação pausada e vamos analisar pela equação vertical, pela equação do movimento vertical. Você concorda comigo que ao voltar para o chão, a posição final é zero? No eixo Y, em questão de altura, ele sai do zero, sobe até uma altura máxima e ele volta para o zero. Ah, professor, mas a gente não tem que calcular essa altura máxima? Não, porque eu só preciso colocar ali a posição final e a posição inicial. Então se ele sai do chão e volta para o chão, vai ser zero nos dois. Ele poderia até ter saído de uma altura inicial, mas o movimento vai ser nivelado. Então ele volta para essa mesma altura inicial. O que importa é que esses dois valores, posição final e posição inicial, acabam sendo iguais, que é a mesma coisa que colocar zero para os dois. Então aqui eu já vou escrever que zero é igual a zero, mais no V0Y, eu coloco V0 vezes seno de teta, essa é a componente vertical da velocidade de lançamento, vezes o tempo, menos GT quadrado sobre 2. Já troquei também a aceleração por menos G, que seria a aceleração da gravidade. Bom, esse termo que está ao quadrado, jogo ele positivo, fica GT quadrado sobre 2 é igual a V0 seno de teta vezes o tempo. E aqui é só manipulação, tá? Esse tempo que eu estou descobrindo já vai ser o tempo total, porque eu já coloquei que a posição final é igual a zero. Então esse tempo que eu vou descobrir agora é o tempo total de movimento até o objeto voltar para o chão. Eu posso simplificar um tempo de cada lado, então a gente tem tempo ao quadrado, vai ficar só tempo, e esse T aqui do lado direito simplifica por T, sobra 1. O 2 passa multiplicando, o G passa dividindo, a gente tem que o tempo total desse movimento é igual a 2 vezes V0 seno de teta dividido por G. Opa, seno de teta dividido por G. Daria para encontrar também esse tempo, talvez até um pouco mais rápido, usando a ideia de velocidade na direção vertical. Vou te mostrar aqui como é que seria isso na prática, tá? Essa resposta está correta, deixa guardadinho, só que para economizar tempo, a gente podia ter descoberto apenas o tempo de subida. O que acontece ao final da subida? Olhando apenas para o movimento vertical, apenas para o eixo Y. Lembra que na vertical o objeto vai subindo, freando, 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 e no ponto mais alto ele para instantaneamente? Então eu poderia ter usado a equação da velocidade vertical, VY é igual a V0Y mais a aceleração vezes tempo. E agora se eu colocar na velocidade o valor zero, eu já vou calcular automaticamente o tempo de subida, né? Porque o tempo para a velocidade ser zero é justamente o tempo de subida até o ponto mais alto. Isso vai dar V0 seno de teta menos G vezes T. Faz umas manipulações, o tempo de subida vai ficar V0 seno de teta dividido por G. E você pode estar pensando, ah, professor, mas deu diferente, não tinha que dar a mesma resposta? Aí que tá, esse tempo é apenas a subida. Eu fiz apenas até o ponto mais alto onde a velocidade vertical fica zero. Para descer não vai ser exatamente o mesmo tempo de subida? Porque a gente está pensando no movimento nivelado, tá? A gente está considerando que ele sai do chão e volta para o chão. Por isso, o tempo total acaba sendo duas vezes esse tempo para subir. Tanto faz, o que importa é você ter essa expressão do tempo, porque agora, para descobrir o alcance, para que eu possa trocar esse ΔSx por alcance horizontal, vou até colocar a letra A de alcance, eu preciso substituir no tempo o tempo total do movimento. Então, pegue esse resultado e substitua no movimento horizontal. Vai ficar V0 cosseno vezes duas vezes V0 seno de teta dividido pela aceleração da gravidade. Manipulando um pouquinho, vai aparecer ali um V0 ao quadrado, já que tem V0 que multiplica V0 no numerador. Posso colocar o 2 ou aqui na frente ou até depois do V0 ao quadrado e já vou te explicar o porquê, tá? V0 ao quadrado vezes duas vezes seno de teta vezes cosseno de teta, tudo isso dividido pela aceleração da gravidade. Essa daqui já seria, de certa forma, a equação do alcance. Não é para ficar memorizando, não tem a menor necessidade, eu só quero explorar as propriedades dessa equação. E aqui tem uma jogada muito esperta em relação a uma propriedade trigonométrica desse seno de teta e cosseno de teta. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Desse seno de teta e cosseno de teta, deixa eu dar um pause aqui, vamos fazer aqui nesse cantinho. Na verdade, eu vou até pegar uma folha em branco para a gente poder fazer mais caprichado. Quando nós temos soma de arco, seno de teta mais alfa, por exemplo. Eu vou somar aqui dois ângulos para descobrir o seno dele. Quando você tem uma soma de arcos, você faz como? Seno de A, cosseno de B. Então fica seno de teta vezes cosseno de alfa, mais o seno de B e cosseno de A. Então fica seno de alfa vezes cosseno de teta. Só que nesse caso, eu tenho o ângulo de teta mais teta. Vamos pensar que ao invés de somar dois ângulos diferentes, eu estou somando seno de teta mais teta. Que em outras palavras seria o seno de dois teta, né? Vamos deixar aqui assim, ó. Seno de dois teta. Então o A e o B que aparecem nessa regrinha, na verdade vai ser tudo A, né? Vai ser seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. Fica seno de teta, cosseno de teta, mais seno de teta, cosseno de teta. Opa! Isso significa que é duas vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo, que é justamente o que tinha aparecido lá na nossa equação. Duas vezes o seno de um ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo seria o resultado do seno do dobro desse ângulo. Então vamos fazer essa substituição para reduzir nossa conta, reduzir um pouco a nossa equação, né? Simplificar o dois seno, cosseno, por apenas seno do dobro do ângulo. Então volta ali, vamos fazer essa substituição aqui no finalzinho, onde aparece dois seno vezes cosseno. E finalmente temos a equação final para o alcance, ó. O alcance horizontal para o movimento nivelado é dado por V0 ao quadrado vezes seno de dois teta, dividido pela aceleração da gravidade. E aí? O que significa isso, né? O que nós podemos extrair de informação nesse cálculo de alcance? Você concorda que o seno de um ângulo, assim como o cosseno de um ângulo também, o valor máximo que um seno ou cosseno pode assumir é igual a 1. Então se eu quero que o alcance seja o máximo possível, sem mudar a velocidade inicial e sem mudar na aceleração da gravidade, então a gente tem que ajustar para qual ângulo teta aquele seno terá o seu valor máximo que é igual a 1. Então, peraí, vou adotar da seguinte forma. Para que o alcance horizontal seja máximo, é necessário que o seno de dois teta seja igual a 1. Mas qual ângulo cujo seno é igual a 1? Dá uma relembrada lá no ciclo trigonométrico, né? Em que valor do ângulo o seno assume o seu valor máximo que é igual a 1? A gente sabe que esse ângulo é 90 graus. Isso significa que dois teta tem que ser igual a 90. Ou em outras palavras, se dois teta é igual a 90, o ângulo teta de lançamento tem que ser igual a 45 graus. E essa é a demonstração de que o alcance é máximo quando o ângulo de lançamento é igual exatamente a 45 graus. Então na minha figura, eu fiz esses três lançamentos, o lançamento verde chegou mais longe, pois seria o de lançamento de 45 graus em relação à direção horizontal, né? A velocidade do chute foi de 45 graus em relação à horizontal. E tem mais uma propriedade interessante. Isso por si só já é bacana, tem algumas questões que podem te perguntar isso, né? Questões teóricas. Mas tem outra coisa muito legal que é o seguinte. Olhando para essa equação aqui de cima, dá uma olhadinha nessa daqui. Antes de eu ter feito a substituição, certo? Duas vezes seno, vezes cosseno. A gente sabe que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E é por isso que se você chuta uma bola num ângulo, por exemplo, de 60 graus e depois chuta essa mesma bola com a mesma velocidade inicial com o ângulo de 30 graus, o alcance vai ser o mesmo. Por quê? Porque esses ângulos são complementares. E ao serem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Vamos entender na prática. Vamos colocar valores aqui. Quando você chuta com um ângulo de 60 graus, na prática, ao substituir aqui os valores, ficaria seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? E o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, seno de 60, cosseno de 60. Aí você foi e trocou o ângulo para 30 graus. Mas, espera aí. 30 graus, o seno de 30 é o cosseno de 60. E o cosseno de 30 é o seno de 60. Então, você só vai alterar a ordem desses valores. No chute de 30 graus, na prática, ficaria o seno igual a 1.5 e o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. E mudar a ordem da multiplicação não afeta o resultado. Então, por isso que para ângulos complementares, o alcance vai ser sempre o mesmo. Isso vai não só para o 30 e para o 60, mas você pode pensar que esse chute aqui foi de, por exemplo, 80 graus. Então, foi um chute realmente bem alto, bem para cima. Isso vai dar o mesmo alcance de um ângulo de 10 graus. 80 e 10 são complementares, então, não importa, vai ter que ser o mesmo alcance. Só não vai ser o mesmo tempo, então, cuidado. O chute mais alto atinge uma altura maior e demora mais. Então, a gente está falando aqui apenas do alcance horizontal e não da altura ou do tempo de subida, tá? A altura vai ser diferente, o tempo vai ser diferente, mas para ângulos complementares, o alcance vai ser sempre o mesmo. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.